A CIDADE NO BRASIL Vejo que tu precisas tanto de um amigo Alguém que possa te ajudar Que explique o porquê do sofrimento Olho em teu semblante Triste muitos sonhos E um resto de esperança que ainda não se acabou Dentro do teu ser Cristo sabe o que passa em teu ser E pode ajudar-te a vencer Nas lutas que enfrentas no viver Eu sei que Cristo Te espera com seus braços de amor E Ele vai fazer-te um vencedor Pois Cristo é um amigo de poder Vejo que tu procuras tanto um amigo Alguém pra dividir as alegrias E também o sofrimento E eu sei Que existe esse amigo verdadeiro Que sempre está presente Não importa o lugar Nem o momento Cristo Cristo Sabe o que passa em teu ser E pode ajudar-te a vencer Nas lutas Nas lutas que enfrentas no viver Eu sei que Cristo Te espera com seus braços de amor E Ele vai fazer-te um vencedor E Ele vai fazer-te um vencedor Pois Cristo é um amigo de poder Eu sei que Cristo Sabe o que passa em teu ser E pode ajudar-te a vencer E pode ajudar-te a vencer E pode ajudar-te a vencer Nas lutas que enfrentas no viver Eu sei que Cristo Te espera com seus braços de amor Oh, 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 oh E Ele vai fazer-te um vencedor Oh, 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 oh Pois Cristo é um amigo de poder Cristo é meu amigo de poder Cristo é meu amigo de poder Cristo Cristo